Veja só como as coisas são Esse céu escuro foi um dia azul Como as linhas da sua mão Cobre toda a terra, vai de norte a sul Rindo das estrelas que não brilham mais Noites em branco, noites perdidas A luz dos faróis Noites em claro, noites partidas Como a chuva cai sobre nós Imagine uma sensação como a que sentia quando vi o mar Pelas lágrimas eu posso ver Uma luz no fundo do seu olhar Imitando a lua que não brilha mais Noites em branco, noites perdidas A luz dos faróis Noites em claro Noites partidas Como a chuva cai sobre nós Noites em branco, noites perdidas Noites em branco, noites perdidas Noites em branco, noites perdidas Como a chuva cai sobre nós Noites em branco, noites perdidas Noites em branco, noites perdidas Noites em branco, noites em branco, noites em branco, noites perdidas